Fala, galerinha! Tudo bem? Começando mais um Tá Na Rede Clube. Hoje com uma participação muito especial deles, Rua Marcos e Vinícius, com grandes sucessos na carreira e também com muitas composições. Vamos conversar sobre tudo isso e sobre também a vida deles, né? Porque a gente quer saber como anda a vida do Rua Marcos, do Vinícius, da carreira e tudo mais. Meninos, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Bem-vindos! Fala, Denis! A gente que agradece, cara. A gente que é muito fã da clube, viu? A gente sempre teve sonho de tocar na clube. Hoje, graças a Deus, isso é uma realidade pra gente. Então, obrigado pelo convite pra gente estar participando desse bate-papo, falando um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a carreira e o que mais vem pela frente aí. Que vem muito trabalho novo pela frente. Pô, que legal! Vamos conversar sobre trabalho, sobre a vida de vocês também, sobre esse último ano, né? Louco pra todo mundo. Vamos bater papo e já vi que tá com o violão na mão aí. Então, a gente pode dar algumas palhinhas das composições e questões de vocês, né? A gente anda preparado, né, cara? Aê! Vai o violão, acompanha a gente. Tá certa! Muito bem! O público aqui da Clube FM de Ribeirão Preto agradece. Então, vamos conversar. Primeiro, conhecer um pouquinho de vocês, né? Vocês já estiveram aqui. Eu lembro de uma entrevista que vocês deram aqui no nosso estúdio. Até a nossa locutora. Nossa locutora, a Suelen, bateu um papo muito legal com vocês. E eu tava ali junto também, trabalhando na programação. E quando vocês esperavam ali pra entrar no ar, aguardavam na sala ali. A gente trocou uma ideia, né? Vocês, cara, já muito obrigado. Na época, a gente viajou pra caramba fazendo várias rádios aí. Não só de São Paulo, do estado de São Paulo, mas a gente viajou Minas. O estado de São Paulo, Goiás, Minas. Cara, a gente acha muito importante esse trabalho de passar sempre nas rádios. Tá cumprimentando, tá conhecendo ali os locutores, que são as pessoas que... Foi legal demais. Com a nossa música pra tocar. E é isso, cara. Esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu fazer isso ainda. Mas, pelo menos, na chamada de vídeo aqui, tá viabilizando esse contato, essa aproximação da gente. Ainda bem que a gente tem essa possibilidade hoje, né? De bater esse papo por vídeo e tal, pra suprir essa... Tivemos que se virar nos 30, né? Pois é, né? São os desafios que a pandemia impôs pra todo mundo. E que, felizmente, a gente consegue. Vocês têm dado bastante entrevista, inclusive, né? Vi bastante material, bastante bate-papo de vocês com as equipes de rádio, com os programas pro YouTube e tal. É legal essa disponibilidade de vocês. E o parabéns por isso. Bastante. Cara, a gente fez bastante, né? A gente fez muita entrevista por chamada de vídeo. Até por telefone mesmo. Entrevista ao vivo na rádio, por telefone, chamada telefônica. A gente fez alguns programas de televisão também. Tudo por chamada mesmo. A gente fez bastante coisa desde o ano passado pra cá, desde quando começou a pandemia. Foi a forma que a gente encontrou de dar continuidade. Um trabalho de não ficar parado, né? Pois é. Não pode ficar parado, né? E é muito bacana. A gente também tendo que se reinventar pra gente poder bater esse papo aqui. E como eu tava lembrando, conheci vocês pessoalmente a primeira vez nesse dia que vocês vieram bater um papo aqui no estúdio, nessa jornada de vocês aí por várias cidades, várias emissoras e tal. E foi muito bacana o encontro com vocês aqui. Eu lembro daquele bate-papo até hoje. Vamos conhecer um pouquinho mais de vocês então pro nosso público que tá nos assistindo pelo YouTube, acompanhando pela programação da clube. Também esse bate-papo vai pras diversas plataformas digitais. Vocês dois nasceram em Brasília? Em Brasília mesmo, Distrito Federal? Como é que foi? Então, a gente nasceu em Brasília, Brasília mesmo, só que a gente cresceu numa cidade chamada São Sebastião, que ela é satélite do Distrito Federal. A gente cresceu ali, passou a vida inteira lá e foi onde a gente se conheceu, foi onde a gente formou a dupla, onde a gente fez cinco anos de barzinho e a gente fala que é a nossa faculdade. Então, a gente nasceu em Brasília, mas cresceu nessa cidade chamada São Sebastião, que é do Distrito Federal, cidade satélite, né? Certo. E até hoje vocês estão no Distrito Federal ou não? Já migraram pra outros lugares? Tem cinco anos, quase seis anos que a gente mora em Goiânia. Goiânia, que é a meca da sertaneja, né? É isso. Cara, apesar dela ser muito próxima ali de Brasília, o mercado é totalmente diferente. O Giro, lá são cheios de estúdios, os compositores das músicas da atualidade aí estão, é grande parte lá em Goiânia. Então, a nossa carreira mudou a partir do momento que a gente se mudou pra lá e começou a fazer esses contatos. Ah, então a carreira começou a decolar assim em Goiânia, não começou lá em Brasília. Não, a gente fez muito trabalho na nossa cidade, fez bastante show. Só que começou a caminhar assim pra um nível nacional quando a gente mudou pra Goiânia, né? Que foi em 2016, a gente começou a ter uma visibilidade mais legal, principalmente no meio também, nos bastidores, com outros artistas maiores, compositores, produtores. E a princípio, quando a gente mudou pra Goiânia, a gente ficou dois anos só compondo, né? E depois que a gente retomou a agenda de shows, que a gente gravou um projeto, gravamos um DVD, e aí depois a gente voltou pra estrada. Ah, legal. Vamos falar nesse começo de vocês, então. Vocês têm algum grau de parentesco? Vocês eram amigos? Como é que formou a dupla? Como é que vocês se conheceram? Olha, foi assim... A gente estudava na mesma escola, eu e o Juan. Só que a gente não trocava ideia, né? A gente não se conhecia. Ele era de uma turma, eu era de outra. Só que eu já tinha ouvido falar dele lá que cantava na cidade, meu pai me falou dele. E eu tinha uma dupla antes, cantava com uma menina chamada Sabrina, Vinícius Sabrina. E aí ela quis desistir da carreira musical, quis seguir nos estudos, fazendo direito ali, hoje ela é formada. E aí eu tinha um show pra fazer com ela, nessa época. E foi quando ela cancelou, desfez a parceria, e eu precisava fazer esse show. Às vésperas do show, ela desistiu da carreira artística. É, e eu tava já com esse show marcado. Foi quando meu pai me falou do Juan, que tinha um rapaz lá na cidade que cantava. Olha só. Minha escola, pois é. E aí, como eu não tinha essa proximidade com ele, de um amigo em comum, foi e comentou com o Juan sobre isso. Foi isso, e aí o Juan aceitou fazer esse show comigo. A gente pegou, fez esse show, e já desde esse primeiro show a galera já curtiu, já foi um show legal, entendeu? Já deu pra sentir, assim, uma energia nova. E depois desse, ia aparecer o outro. Apareceu o outro. Um show é consequência de outro. E até então não era pra formar a dupla, era só mesmo pra cumprir essa agenda. Essa agenda, né? Sim, pra não deixar na mão os contratantes aí, pra cumprir os compromissos, né? Pois é. E aí, pra cumprir esses shows, a gente foi vendo que deu certo. Sempre eram shows legais, que a gente ouvia bastante elogio. E a gente decidiu fazer a dupla, isso em 2010. E aí, a partir daí, a gente veio trabalhando e não parou até agora. Dez anos. Que legal, dez anos, hein? De estrada de carreira. Teve algum contratante desse aí que queria a Sabrina de qualquer jeito? Não, eu contratei a Sabrina. Eu quero uma mulher junto, eu não quero esses dois caras. Mas na época não era nem tanto assim pela dupla mesmo. Era porque era um evento da igreja. A gente tocava muito nas festas da igreja. Meu pai era muito envolvido com tudo isso. A família arrumava os eventos. Então era mais pra ter uma atração mesmo. Ah, legal. O povo Vinícius e Sabrina. Por isso que deu certo. A dupla Vinícius e Sabrina não tinha ainda uma carreira estabelecida. Não, a gente era recente, tinha um ano. Ah, então deu tudo certo. Muito obrigado, Sabrina, por desistir. Boa sorte na democracia. É, sim, professor. Você tem contato com ela até hoje? Ou não, assim, perdeu o contato já? Tem contato com ela até hoje? Sabe do rumo dela? Se ela se deu bem na democracia? Não tem muito contato, mas a gente é amigo. Hoje ela é casada com o cara que era o cantor, que eu era o baterista da dupla dele. Foi assim que a gente se conheceu. Então, assim, a gente já teve um Ministério de Música junto, então já tem amizade ainda. Não é aquela coisa assim que terminou chata a situação. O Anto também já teve uma dupla, cantava com o irmão dele antes de cantar solo, porque quando eu conheci ele, ele já era solo. É, eu tive dupla com um irmão meu, né? Um irmão mais velho. A gente cantou durante uns oito meses. E aí ele não quis mais continuar cantando e tal. E eu continuei, dei continuidade, fazendo barzinho. Aí eu fiquei há algum tempo cantando sozinho. Aí foi que entrou nesse período, né? Que a gente estava estudando na mesma escola. Aí o Vinícius foi e fez esse convite. E eu topei. Como ele falou, a princípio não era para formar dupla, era só para a gente cumprir alguns shows que ele tinha para fazer. Vamos tocar, né? A gente foi construindo amizade também. E ficou, virou Rua Marcos e Vinícius. Pô, que legal. Muitas pessoas que sabem da história de vocês, com as composições também, de grandes sucessos, que grandes nomes gravaram. Às vezes imaginam que a carreira de compositor começou antes da música. Acontece com alguns artistas, né? Que primeiro se destacam na composição, depois vão para a música. Mas, no caso de vocês, vocês começaram ali mesmo cantando, fazendo as apresentações. Quando que entrou a composição na vida de vocês, para valer? Ó, eu falo assim, eu sempre compus, desde os 11, 12 anos. E quando eu conheci o Vinícius, comecei novo. Quando eu conheci o Vinícius, tipo assim, acho que no primeiro CD você já tinha música também, né? Já, já tinha. Eu fazia algumas musquinhas. Na época que eu era baterista e ajuda na dupla, eu fiz umas duas para essa dupla. Só que eu gostava mais de fazer paródia, música de zoeira. Eu não tinha esse pensamento de fazer música para eu gravar, para o Itão até mesmo para vender. E aí, depois desse período que a gente morou em Brasília durante cinco anos de dupla, a gente foi gravar um projeto lá em Goiânia. E aí foi quando a gente conheceu um produtor chamado Gêner Melo, que fez o Zé Neto Cristiano, Simone Simária. E ele ouviu as nossas composições que a gente já tinha trago lá do começo. O Juan tinha mais a prática de escrever, tinha um caderno desse tamanho, 500 páginas de composição, totalmente apaixonado nas namoradinhas da escola. É, com 11 anos já escrevendo. Só que a gente escrevia, cara, acho que mais por gosto mesmo, né? Isso, não era pensando em mercado. Isso, e as coisas da gente que a gente gravou nos dois CDs que a gente fez regional, lá em São Sebastião mesmo, que não tinha dinheiro nem para produzir, fizemos no quarto lá de casa. E aí juntamos uma ou duas minhas que tinha, o resto do Juan e começou. Só que tudo isso para a gente mesmo, nunca com esse pensamento de mercado. E quando a gente foi fazer esse projeto em Goiânia, que o Gêner abriu os nossos olhos, falou, cara, gostei da linha de vocês e aqui está rolando de muita artista, precisar de música, está faltando música e vocês chegaram na hora boa. Porque hoje em dia tem muitos, hein? Mas quando a gente chegou, ainda estava nisso de o artista ir muito atrás do compositor. E a gente tinha uma linha legal, o Gêner viu isso e deu todo o toque para a gente. Pois é, como você disse, né? Agora tem gente que já segue a linha, já segue a carreira da composição e aí vai distribuindo as músicas para os artistas para tentar vender para alguém e tal. Tem os artistas que já tem os parceiros, assim. E o Juan começou com 11 anos compondo. Estou tentando buscar na memória aqui, com 11 anos, o que eu fazia da vida? Eu acho que eu não sabia... Comecei cedo, cara. Comecei bem cedo. Comecei a cantar com 5 anos, com 11, 12, comecei a compor. Com 16, 15 para 16 comecei a fazer barzinho. Com 17 a gente se conheceu. Mas muita gente acha que... É porque, assim, muita gente passou a conhecer o nosso trabalho de 2016 para cá, que foi quando a gente mudou para a Goiânia. Então, muita gente acha que a gente começou na composição e depois decidiu formar a dupla e assumir carreira. Mas a gente tem a dupla desde 2010. A gente sempre compôs, só que a gente sempre compôs pensando na gente mesmo. Ah, a gente vai gravar. Só em 2016, quando a gente mudou para a Goiânia, que a gente começou a pensar de forma comercial. Tipo assim, ah, essa música aqui posso vender para fulana, o fulano pode gravar. Foi só dali que a gente começou a pensar dessa forma, né? Sim, sim. E também, pô, as composições de vocês já, já, né, novos aí, 11 anos, já novos cantando, tocando. A música, então, já veio, assim, de berço, né? Já veio de pequeno. Quando é que vocês decidiram, assim, é a música sertaneja o nosso estilo? Quando vocês decidiram ir para esse caminho? Porque antes, no Ministério e também nos barzinhos, fazia vários estilos, né? Quando foi que entrou a música sertaneja, assim, de fato, na vida de vocês? Cara, a gente sempre ouviu de tudo, sabe? Tanto eu quanto o Vinícius. E eu não sei se foi uma coisa que a gente parou e pensou assim, ah, vamos seguir no sertanejo. Não foi uma decisão de, ah, vamos seguir nisso aqui. Foi muito natural, né? Foi muito natural. A gente teve banda de rock, os dois teve bandinha de rock, da adolescência e tudo. Mas a gente sempre cantou de tudo, ouviu de tudo, sempre sofreu influências da família. E eu acho que foi mais coisa natural, assim, aconteceu. O Vinícius teve a dupla dele, eu tive minha dupla. Eu acho que o que acontece é que a música sertaneja também, ela te dá mais oportunidades. para quem trabalha na noite, para quem precisa de um espaço, a música sertaneja te dá mais oportunidade, tem mais espaço para ela. Então, eu acho que por conta disso, isso definiu muita coisa, né? Na época estava muito no auge. O Jorge Matheus, o César Norte Fabiano, o João Bosque e o Vinícius. O Marcos de Belut. Foi essa época. O João Bosque e o Vinícius, o Sérgio Norte Fabiano. E nessa época, lá na nossa cidade, era o ritmo que mais predominava, né? Junto ali com o forró e tal, mas já tinha acontecido um pouquinho da queda do rock, né? Que, igual o Juan falou, na nossa adolescência, a gente teve essa banda de rock, mas quando a gente decidiu cantar mesmo, eram os ritmos das músicas que ela pedia. Eram essas duplas, que inclusive são nossas influências de ter formado, a influência de letra, de um tempo para frente aí, de estilo, né? O Jorge Matheus ali veio com aquele pop, aquelas músicas e, pô, pegou todo aquele pessoal jovem ali. E foi isso. A gente nem pensou, ah, vamos cantar o quê? Que estilo? Não, já, já. Ah, essas músicas, do nada, já estavam ali no sertanejo. E teve alguma música que vocês compuseram e tal, nesse início, que depois vocês gravaram e a música bombou, vocês trabalharam a música? Ou fez parte de um projeto importante? Tem alguma dessas, assim, do começo para a gente relembrar? Ou que vocês consigam tocar? Para a gente já dar a primeira palhinha? Claro, do começo que bombou não teve, porque tudo que a gente gravou durante os cinco anos que morava em Brasília, a gente não tinha visibilidade, o Brasil não conhecia o nosso trabalho ainda. Então, foi tudo muito regional. Tudo que a gente gravou antes de mudar para Goiânia, foi mais ali para tocar onde a gente morava mesmo, para entrar numa rádio ali, para a gente fazer nos programas e tal. Então, não teve nada de visibilidade nacional para a gente falar, tipo assim, estourou. O trabalho começou a dar certo mesmo, as músicas começaram a tocar muito nas rádios e o Brasil começou a conhecer. Depois que a gente mudou para Goiânia e depois que a gente gravou, acho que um segundo ou um terceiro trabalho, porque teve um primeiro trabalho que a gente fez, que foi o que tem a música Solinho, com o Zé Neto Cristiano, que a gente não conseguiu fazer um trabalho muito grande com ele. Depois a gente veio com o EP, aí foi quando veio alguns defeitos, foi a primeira versão de Poema Bobo, aí a gente gravou uma com participação da Simone Simaria, que é a Né, dali que começou a ter um espaço nacional, a gente começou a ter esse reconhecimento. Só que a gente tem coisas próximas a isso, como, por exemplo, a música Regime Fechado, ela começou a ser escrita antes da gente mudar para Goiânia. A música Regime Fechado, o Juan começou ela com o irmão dele, na época que a gente nem morava em Brasília, em 2015. Então, assim, o que a gente trouxe, disse do Rio mais perto, pode ser que seja isso. Teve também uma música que eu fiz, que a gente chegou a apresentar ela no programa do Ratinho. e isso também a gente morando lá em Brasília, sem muita expectativa, assim, de alguma coisa dessa proporção que está hoje. Certo. E qual foi, então, a primeira composição de vocês, quando vocês já estavam em Goiânia, quando já estavam aí tomando um outro rumo na carreira? Qual foi a primeira composição que fez sucesso, que vocês fizeram? Então, a primeira composição da gente que fez sucesso foi justamente essa, né? Foi Regime Fechado, como o Vinícius falou, a gente começou a compor ela em 2015, quando morava lá em São Sebastião ainda, e terminou depois em Goiânia, né? Quando a gente mudou em 2016. E foi a primeira música que foi para um artista grande, que foi a Simone Simaria, que elas gravaram ela num DVD em 2000 e... não sei se em 2017, acho que em 2017, se eu não me engano. E essa música foi, assim, um divisor de águas na carreira da gente como compositores. E a gente fala que é a música da Simone Simaria, né? Quem fala em Simone Simaria automaticamente lembra da Regime Fechado. Então, essa foi a primeira música, assim, que abriu várias portas para a gente. A Regime Fechado. Legal. E a partir disso, então, começaram a surgir outros convites e abrir as portas aí para outros grandes nomes da música sertaneja gravarem composições de vocês, né? Foi para caramba. A gente foi para Goiânia, na verdade, para ficar dois meses. E aí, no primeiro mês que a gente ficou lá, a gente vendeu mais de 20 músicas. dentre essas, várias músicas no Zaneto Cristiano, porque assim que a gente mudou para lá, a gente mudou para a rua do estúdio do Gêner, que é o produtor que a gente mencionou mais cedo. Sim. E nessa época, o Gêner estava gravando no Zaneto Cristiano. Então, sempre a gente estava lá no estúdio, ia para lá bem cedo, para qualquer artista que chegasse, a gente tentava ali uma brecha, uma oportunidade de estar mostrando. E nisso, a gente começou a trocar ideia com eles, mostrar músicas. E hoje, no total, o Zaneto Cristiano tem, gravaram 12 músicas da gente. E nesse começo que a gente se encontrou, surgiu o interesse dos empresários e deles de ajudar no nosso projeto. Perguntaram se a gente já tinha alguém por trás, um homem empresariado. E aí a gente começou essa parceria depois de um tempo. Então, sim, gostaram das nossas vozes, do nosso jeito. E a gente começou a parceria que dura até hoje. Foi aí que começou, então, esse apadrinhamento do Zaneto Cristiano por vocês. Sempre citam eles como padrinhos de vocês na música. Sim. Vários artistas também foram conhecendo a gente, levando para casa para compor com eles, para mostrar a música. Levando para a estrada. O Gabriel Gava, nessa época, eu lembro, o Fred Gustavo estava gravando lá também. Então, a gente foi tendo, assim, já um network muito bom ali dentro do meio da composição e artisticamente também. Pô, que legal. E gravando 12 músicas é praticamente um trabalho inteiro, um projeto inteiro só com música de vocês. Olha só, praticamente um CD só com composições de vocês. É, praticamente. Só que foi dividido, né? Sim. Seis foram no DVD de Cuiabá e as outras seis foram no DVD de São Paulo, que foi quando veio a Status Que Eu Não Queria, Amor a Primeira Esquina, Grão de Arrônia, essas músicas. Então, a gente entrou em dois repertórios. Legal. Bom, já que a gente citou bastante aqui de regime fechado, tem como fazer um pedacinho dela para a gente aqui? A primeira palhinha? Primeira composição, que bom, boa, de Romarcos e Vinícius. Muitos que Bernsberg impecador. Ô,×, não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Ô,�ae, Nós somos bagunçados e é perder-se o pecado É bandido, é sim, meu coração Eterno, prisioneiro da paixão Alô Aê, ô! Que é nosso! Tô num status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu tenha alguém mais que diz que eu mando Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Além desses dois que a gente já citou aqui, da Simone de Mária, Zaneta Cristiano, com esse monte de composição de vocês que eles gravaram, tem outros grandes nomes também como Henrique Juliano, Marília Mendonça, toda essa galera também, Lucas Lucco, Todo mundo gravando composições de vocês Jorge Mateus Jorge Mateus também, cara, só Tem grandes nomes da música sertaneja E também grandes revelações Quando você vê no canal de vocês lá do YouTube Você vê, tem uma pasta de composições lá, né? E você vê o tanto de composições que vocês fizeram Pô, muito legal Tem playlist nesses aplicativos de música Que a gente montou com nossas composições E, ao todo, a gente já tem o que contar, mas ainda não tem o número exato Mas são mais de 200, mais de 250 Mais de 200 músicas gravadas Gravadas Cara, é muita música Vocês conseguem, tipo assim, vocês têm um sentimento de Somos mais reconhecidos como compositores ou como cantores Ou a mesma proporção, assim, de reconhecimento hoje Pelos fãs também Que vieram conhecer vocês depois Cara, já teve essa época Que a gente era mais Mais conhecidos como compositores Mas foi bem ali no comecinho mesmo Quando a gente chegou em Goiânia e tal Porque logo que a gente chegou Já gravamos a música com o Zé Neto Então já começou a caminhar os dois juntos Começou lado a lado A gente traz sempre essa pauta de composição Nas entrevistas Nas nossas redes sociais Então meio que está caminhando junto É, caminhando junto, né? A galera que conhece nossas músicas Sabe que a gente também é compositor Mas tanto isso de composição Quanto de artisticamente Está tudo muito, assim, abrangente, né? Vários estados A gente recebe vídeo da música tocando Mas vai chegar uma hora, assim, que a música vai Os intérpretes vão estar muito maiores Mais do que como compositores Porque vocês têm muita composição Tem muita coisa, né? E também surge muita curiosidade A gente está batendo bastante Batendo papo sobre composição aqui Muita curiosidade que surge Vocês compõem também outros estilos de música Ou só o Sardanejo? Não, não tem outros Por exemplo, tem uma música do Pixote Foi gravada aquela... Qual? Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Eu não sabia Trouxe os caras de volta, né? E também tem no... No forró, o Mano Walter já gravou duas músicas da gente Também Que legal O Aveni Vini O Aveni Vini, o Kevin Johnny Teve uma galera do Nordeste, assim, que gravou música nossa Ah, que bacana, hein? Tem pagode, isso é... Acho que é pagode, forró, piseiro, né? Ali as vertentes Caminha tudo junto ali, né? É, geralmente as letras falam de relacionamentos, né? De uma pessoa com a outra Traição ou não Amor, tá junto, separado Então, geralmente os temas se parece, cara É o que a gente costuma falar Independente do estilo, do gênero Música boa é música boa É verdade Então, assim, essa, por exemplo, do Pixote Nem era pagode Mas os caras mudaram-lhe os arranjos Tiveram essa visão, né? Tiveram a visão, pô A linguagem é a mesma, entendeu? Com certeza Poxa, um dos grandes sucessos do Pixote A gente colocar em toda a carreira deles Que é bem grande, né? Como você disse, que trouxeram os caras de volta E eu confesso que eu não sabia Que era a composição de vocês Essa música do Pixote Pô, sensacional A gente tem que atualizar os releases aí das redes Que legal E tudo é meio que uma sofrência também, né? Como você disse, relacionamento Relacionamento, né? Traição, é Então, tudo se encaixa, né? Tem alguém que vai se identificar com alguma história Com certeza E vocês, além de comporem também Então, pagode Já gravaram com pagodeiros Com turma Uma música de muito sucesso Uma música que tocou muito Que é cortesia Com o Gilcinho Também Que é um dos grandes nomes que surgiu Do pagode Então, além de comporem Vocês também gravaram Com esses grandes nomes aí do pagode Que é muito legal Ficou muito boa A mistura, né? É, porque eu acho que o timbre do Roma Permite muito isso, né? O nosso timbre permite Que a gente dá uma passeada ali Em vários outros estilos E não só o estilo da cantada Mas o estilo também Das melodias que a gente escreve Tanto eu quanto o Rã A gente é de Brasília E lá, diferente de algumas regiões do Brasil Não tem, assim Um gênero musical, assim Dominante Lá é muito eclético Muita gente veio de muitos lugares Tem gente do Nordeste Tem gente de baixo, de cima Então, pô Eu já tive minha fase do pagode Já tive minha fase do rock Também Já tive minha fase do axé Já tive minha fase de várias Então, tudo isso a gente traz Para a composição Essas influências Legal Bom, como você disse Brasília, né? Já foi o celeiro também De grandes nomes da música De vários estilos Agora a gente tem Dois grandes nomes do pagode Surgindo de lá Menos é mais de propósito, né? É, e Menos é mais Que estão ganhando o Brasil todo Ganhando um grande nome De grande força E Hungria também Que é de lá Hungria Do hip hop, cara Sensacional E também foi celeiro também O Rick e Renner também São de Brasília Também de Brasília Da música sertaneja Tem mais algum nome grande Da música sertaneja Que é de Brasília também? O Legião Não sei se lembram Legião Urbana É, então Eu ia até comentar Legião Urbana Paralamas também é de Brasília, né? Aham Paralamas também Eu acho que são Durante uma época Brasília revelou Esses grandes nomes do rock Bom, vocês já contaram Que tiveram essa fase E aí, roqueiro Essa fase de tocar É, por conta disso também E Legião também Encaixa com qualquer estilo, né? Todo mundo Tá na rodinha Toca Legião Todo mundo Porque as letras São muito geniais, né, cara? A época que eles estouraram Eles estouraram muito E tudo com música boa, né? Então a música boa Ela vai atravessar a geração Sem ler E até hoje, né? Qualquer rodinha Que se forme ali Com o violão Toca o modão E toca o Legião É É isso aí Sensacional, né? Vocês lembram de alguma? Vocês cantam com frequência Alguma do Legião? Ou algum estilo diferente? Ah, eles cantam lá Essa não tem só reposta É muito grande É precisa amar As pessoas como se não houvesse a manha Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Pô, que sensacional Show de bola Se vocês tivessem puxado Faroeste e Caboclo Eu ia sair Tomar uma água Aí no banheiro Depois eu voltava Porque essa é a famosa É a famosa música Não que a gente não saiba Tô brincando É muito alente Eu sei Eu sei Você já tem que ser 100% dela Já é um número muito grande Porque se eu lembrar 15% É a famosa É a famosa música Música de intervalo de locutor Quando o locutor Colocava essa música É que ele ia fazer o break Dava pra ele ir no banheiro Tomar água Aí volta Dá pra ir fazer um saque No caixa eletrônico Tudo isso No final do show A gente fazia Será? Que são músicas mais punk Mais pra cima Mas pra finalizar o show Era bater e valer Entendeu? Canta A galera fica louca Canta E termina o show pra cima A gente sempre usava Um pouco do rock Capital Pra fazer esse final do show Ah, que legal O que mais vocês cantavam No show assim de diferente Porque o show Agrega Apesar de vocês terem Bastante composição Muitas músicas De vocês O que mais assim de diferente Vocês inseriam no show O Juan O Juan mais do inglês O Juan mais do inglês Ah, é? Oh O cara lembra 75% de faroeste caboclo Começou a compor Com 11 anos de idade Quem cantar inglês Espanhol Russo Tudo É Só Simple plan Simple plan É Marcou a adolescência De muita gente Era legal A gente ficava nessa época Adolescente Assistia MTV Via os clipes ali Canal 17 Olha só, cara Pô, sensacional É legal, né? Essa versatilidade de vocês E inserir também Esses momentos diferentes No show Porque o artista hoje Ele tem que ser Completo assim, né? Tem que ser completo É muita gente, né, cara? No mercado Então, se você quiser Ter um destaque Você tem que ter algo a mais, né? Quando a gente chegou Em Goiânia A gente ouviu Uma coisa Muito interessante Que, assim Pessoal de escritório Contava pra gente Que muita dupla Chegava nos escritórios Falando assim Cara Mas os meninos Cantam pra caramba Falando de outras duplas, né? Nossa, esses não é que canta Nossa, esses não é que canta Só que, cara Pro cantor O cantar bem É tipo assim É obrigação deles O que mais? O que mais? O que mais? É o que ele se propõe a fazer, né? Gente que canta, cara Gente que é cantor Tem que cantar bem Mas e aí? O que mais? O que te diferencia dos outros? O que te põe na frente? Entendeu? E a gente tinha esse lance De composição De versatilidade De instrumental também, cara Tanto eu quanto o Juan A gente toca outros instrumentos E isso, claro Dá uma bagagem pra gente Na parte de criação Na parte de performance De show Tudo isso Vocês meio que dominam Todo esse processo, né? Desde a composição A produção da música Vocês conseguem dominar E ter conhecimento E não depender também Do trabalho de outras pessoas Você conseguem ter noção De tudo ali Sobre o trabalho de vocês Que outros instrumentos Vocês tocam? Além do violão Da guitarra Cara, como eu falei Eu era baterista De uma dupla Baterista Baterista E aí depois Quando eu formei a dupla Com o Juan A gente tinha uma sanfoneira Mas aí a sanfoneira É outra também Que quis estudar Saiu violão também Não era a Sabrina não Prestado e começar Aprender alguma coisa E aí depois Porque eu já tinha também A noção de teclado Mas bem básica mesmo Só que nisso Com a necessidade A gente foi Depois peguei um pouquinho De viola Porque eu sempre fui Muito curioso Pra tocar outros instrumentos E pra agregar Tudo isso no show Eu não sou o cara Que ah, eu toco viola Mas eu sei fazer Umas três ali Que dá uma levantada No show E é isso Foi assim que Foi a minha formação Depois que eu comecei A estudar mesmo A teoria Que na época Pra escolher Que faculdade fazer Eu fui fazer Faculdade de música Então lá também Estudei um pouco De piano E foi isso Tudo isso Ajuda a gente hoje Nas criações Nas produções A gente tá sempre Dando pitaco Vocês chegaram A estudar outra A não ser a música Estudar outra matéria Estudar outra instituição O Juan se formou Alguma coisa Cara, só o Vinícius O Vinícius chegou a fazer Ele começou Uma faculdade de direito Que aí Foram uns dois meses Não, foi um semestre só Um semestre de direito Aí parou E aí conheceu a Sabrina Começou a música Eu não cheguei A fazer faculdade Eu trabalhei em farmácia Trabalhei em loja de roupa E eu comecei A fazer um pré-vestibular Porque eu queria fazer Faculdade de engenharia civil Sempre gostei Pra caramba de exatas Só que aí chegou um ponto Que a música começou a dar certo A gente conseguiu Tava conseguindo já Se bancar com a música E aí eu decidi Falei, cara É isso aqui que eu quero Não vou ficar insistindo Em outra coisa, não E aí Entrei de cara na música Assim, logo de uma vez Porque teve uma época, Denis Que a gente tava Com a dupla um pouco embaixo A gente tinha cinco anos de dupla Começamos Eu 15 E aí chegou uma hora Que a gente Vai cansando E a gente Os lugares que tocavam E a gente E era sempre os mesmos Porque a gente não tinha oportunidades Nas casas grandes de Brasília Onde a gente tocava Era só os botecos Pizzaria Choperia Que tinha em São Sebastião Que é uma cidade Sim Muito pequena Em relação a Brasília E era ali Então todo mundo já conhecia Já tinha cinco anos Que a gente tava ali Já não tinha mais pra onde crescer A gente tava sem expectativa nenhuma E foi essa época Que começamos a trabalhar Com outras coisas Começamos Eu comecei a fazer freelance Pra outras duplas De sanfona Eu era sanfoneiro E aí já tinha Quatro, cinco anos de dupla E foi nessa fase Que a gente arrumou Um investidor Que levou a gente Pra Goiânia Pra gravar esse projeto Que foi do gênero Que eu te falei Foi que a gente conheceu o gênero E aí começou tudo Da gente voltar com o gás De novo Falando Não, cara Agora vamos Vamos esquecer tudo E vamos focar nisso aqui Porque a gente achou Uma brecha de luz Pra É, que bom, né Que bom É Sempre tem aquele momento Que dá aquela desanimada mesmo Que Como vocês disseram, né Começa a pensar Poxa Pro futuro Será que eu vou conseguir Viver da música, né Começa a pensar Nas alternativas aí É, tem essas Paranoias, né É, que bom Que surgiu essa oportunidade E Acabou dando super certo Pra vocês Essa mudança pra Goiânia E depois o rumo Que a carreira de vocês Tomou Cada vez mais Com maior visibilidade Ganhando Ganhando números aí Tanto de execuções Nas rádios Também na internet No YouTube E sobre uma música Muito legal Que vocês estão Trabalhando agora Que vocês estão Num trabalho recente Com a Lauana Prado Vocês gravaram com ela Uma música muito bacana Que é Volta Marcada Eu inclusive Bati um papo Muito grande Muito grande agora Nos últimos meses Pedir pra gravar Foi uma ação Você vê nesse bate-papo Com ela Que ela tem Realmente uma consciência Artística E um comprometimento Com a carreira Com o trabalho Que a gente vê E vocês também Essa dedicação Toda de vocês Que trouxeram vocês Até esse momento E tá fazendo Esse enorme sucesso Com Volta Marcada É uma bacana Demais, cara Bora Quer que faz ela? Por favor Volta Marcada Um pedacinho Vai sair Tudo bem Se produzir inteira Pra tentar Impressionar alguém Deixa ela fingir Que tá feliz Conhecer gente nova Por aí Beber umas e outras Tentar beijar na boca Achando que assim Vai esquecer de mim Vai lá Tenta a sorte Se alguém te machucar Segura o choro E seja forte E seja forte Vai lá Quebra a cara Eu sei que a sua vida Tem volta marcada Vai lá Tenta a sorte Se alguém te machucar Segura o choro E seja forte Vai lá Quebra a cara Eu sei que a sua vida Muito bem produzida Muito bem feita Parabéns Pelo trabalho Pelo trabalho E sucesso merecedor De vocês Assim como vocês disseram Que a Lauana Pediu pra participar Da música Vocês têm Algum cantor Algum artista Pode ser de qualquer estilo De qualquer nacionalidade Algum artista Que você Poxa Esse cara Cantando uma música Minha Vocês têm algum nome Assim Vocês imaginam Justin Bieber Não tô brincando Não É só difícil Imagina Imagina o cara Mas vontade Não falta Não Mas o cara Jorge Matheus Quem mais Eu acho que um dos Que a gente não teve Não teve música Gravada ainda E que a gente é muito fã É o Luan Santano Luan Porque a grande maioria Dos que a gente Que a gente sempre foi fã Gravaram músicas da gente Composições da gente Zaneto Cristiano Henrique Juliano Gustavo Lima Marília Mendonça Simone Simaria Jorge Matheus Entre vários outros Mas eu acho que um dos Que a gente não tem música ainda É o Luan Santana Alô Luan Já fica o recado De gravar junto É o Jorge Matheus Porque era um sonho Ter uma música Na voz deles E eles Regravaram a gente do ano Que a gente gravou Então Eu gosto também Eu sempre falo Do sonho Maroto Porque eu sempre ouvi Seria um máximo Fit desse Deixa eu ver Quem mais Ah O da Marília Também Provavelmente Não está longe De acontecer Mas é uma ideia Já sinto Que há um spoilerzinho Aí Sentiu um tom de spoiler Sentiu um tom de spoiler Aí Pois é Mas assim Cada fase do trabalho A gente vai vendo Qual artista Combina mais Nesse que a gente Está gravando agora Como é um projeto Um pouco diferente Surgiu até Possibilidade De alguém do funk Ou de alguém do rap Mas assim Tudo só Como chama? Só na ideia Porque a gente tem Igual Eu falei mais cedo Essa liberdade De fazer outros estilos De gravar E ficar uma coisa legal Com certeza Poxa E tem alguma composição Alguma música Não de vocês Alguma música Que vocês Quando vocês ouvem Falam assim Poxa Essa música Eu queria ter Composto ela Tem alguma música Assim Poxa Essa música Eu acho tão incrível Que queria ter sido eu A fazer essa música Tem cara Tem várias Eu gosto muito demais De uma música Do Pacheco Que o Jorge gravou Porque eu acho Que o começo dela É muito massa Ela fala assim Eu só queria ter O seu abraço Pra ver se eu disfarço Essa falta de você E o resto dela Toda é linda Ele fez muito inteligente Colocando os antônimos ali Com você Então achei muito genial É muito foda É muito foda Incrível Realmente Ela é maravilhosa Mais alguma? Tem alguma? Cara Eu acho que uma Nossa Eu canto muito ela Que é a Péssimo Negócio Que o Dilcinho gravou Dilcinho Que é uma composição Do Calimã A Péssimo Negócio Desde quando o Dilcinho Lançou ela Tudo quanto é lugar Que eu vou Eu tenho que cantar ela Gosto muito dela Muito mesmo O Calimã compôs cobaia também Cobaia que é da Cobaia Fiorino O Calimã fez tudo O Calimã Ele é fora da curva Que legal Vocês também dividem Composições assim Com outros compositores Ou vocês compõem Só vocês dois Tem mais alguém Que também entra Nas composições junto? Não A gente divide sim A gente tem vários parceiros Que a gente escreve junto Tanto em Goiânia Quanto em São Paulo E praticamente Todo o estado Que a gente vai Se a gente conhece Algum compositor E ele mora ali Pela região A gente se encontra Para compor Mas em Goiânia Muitos paralisados As lives Participaram Fizeram live E o trabalho Naquela primeira onda De live A gente chegou a fazer Duas Duas ou três lives A gente chegou a fazer Depois de uma baixada Só que Até mesmo antes De pandemia A gente Como o Juan falou Tem uma rotina semanal Então O que aconteceu Foi que a gente teve Mais tempo ainda Para compor E a gente não parou Tem hora que eu ligo Para o Juan No sábado No sábado E o Juan está compondo Para ver Está onde? Olha só Estou aqui compondo Meu Deus Não tem dia Não tem hora Tira uma folga A gente compõe Segunda a sexta Só não compõe Se tiver Outra coisa Mais importante Para fazer Que seja Relacionada Com a dupla Com a carreira É só isso Que impede a gente De estar Além da gente Gostar para caramba Dá muito retorno Para a gente Tanto na carreira Quanto financeiro Tudo isso Ah legal Manter essa rotina De trabalho Então deve ter saído Música Para caramba Tem a gente Para outros artistas Além de abastecer O nosso repertório Para outros artistas Já tem música Que ainda vão lançar Que a galera Ainda vai conhecer Já tem várias no gatilho Legal E De cada um Eu quero saber Qual o estilo Fora o sertanejo Qual o estilo preferido O que vocês mais gostam De ouvir O que tem na playlist De cada um Que é a favorita Do momento Agora Cara Na minha O que eu mais escuto De fora É o pop Rock internacional Post Malone Billie Eilish Justin Bieber Eu escuto muito Fora outras bandas De rock Mais antigas Tipo Se eu for pegar Na linha do Green Day Simple Plan Também escuto até hoje Audio Slave Creed Nickelback Eu escuto muito Essa linha Muito Muito mesmo É o que mais tem Nas minhas playlists Eu cresci ouvindo isso Também E eu sempre gostei muito Tá com quantos anos Sua? Eu? Tô com 28 28 Tá novo também 92 E eu cara Depende da hora do dia Se eu tô na academia Eu coloco ali no fone Um rock pesado mesmo Que eu vou ficar com raiva É pra animar Aquelas bocas Daqueles pesos Na hora de dormir Uma música ali mais calma Dessas internacionais Que a gente sabe Nem quem tá cantando É, então tipo assim Mas, pô Adoro rap Adoro batalha de rima Adoro rap também Sabe? Só que na verdade, cara Todos os estilos Tem músicas boas Entendeu? Basta você ali Peneirar Então Eu vou mais pela música Do que pelo próprio estilo mesmo Pois é Mas eu gosto de tudo Quem diria, né? Se a gente não estivesse Batendo esse papo aqui Quem diria que você era um fã De batalha de rima Ô, pra caramba Já cheguei a participar Sério? Sério Vai Tem alguma rima aí? Sai uma rima aí na hora ou não? Ah, deixa eu te falar É claro que sai Porque eu tô aqui Mandando um improviso Tamo aqui com o Denis Na Clube FM Uma puta entrevista Com a Marcos e Vinícius É Poxa Manda bem no improviso É Pode seguir em várias vertentes, né? Se amanhã quiser Formar uma dupla de hip hop aí Também Eu sei que fome A gente não vai passar Fome não passa Com certeza Ah, com certeza não Bom, a gente A gente veio numa onda agora De vários realities E tem cantores sertanejos Participando, né? Foquei aqui nos sertanejos Participando desses realities O Rodolfo participou lá do BBB Fez um sucesso enorme Aproveitou pra divulgar sua música Aproveitou muito bem Eu bati um papo também com o Bruninho Do Bruninho e Davi Também conversamos aqui Ele tá no De Férias com o ex-celebes Aquele programa Bem danadinho Vocês devem ter visto já Algum episódio desse Tá bem alta, né, cara? O sertanejo Tem reales Depois que o Mariano Abriu a porteira O Mariano foi na fazenda O Mariano foi na fazenda Temos o O Rodolfo, né? É Porra, tá nas paradas aí agora Agora tem o Thiago Da Time e o Thiago O Thiago tá no Power Cup O Thiago também Tá no Power Cup Lá com a mulher Bom, vocês tomariam participar De algum riad desse tipo? Ou não é a cara de vocês? Cara, eu não sei Eu não teria coragem Não sei Eu não gosto da Eu não me sentiria À vontade Numa exposição Dessa forma, sabe? Sim Nossa, eu também não sei Eu tenho minhas dúvidas Que eu adoro Estar em casa, cara Vocês estão Eu acho que é muita exposição E dependendo da forma Como você se comporta Lá dentro Por mais que você tenha Um controle, cara Às vezes, tipo assim Imagina você sair do controle Dentro de um programa daquele Dependendo Você se queima Queima a carreira Você nunca sabe O que pode acontecer, né? Numa época de cancelamento Como a gente vive agora, né? Acaba sendo Você pode ser julgado Por uma atitude Que você Às vezes não fez por mal Ou, né? Aconteceu E acaba prejudicando Até uma carreira consolidada Como vocês estão Vem trabalhando Há tanto tempo, né? Acontece, né? Como é que está a situação Amorosa de vocês? Tem alguém casado Estão os dois solteiros Como é que está? Cara, os dois namoram Praticamente casados Que a gente fala, né? Então ia dar um rebu danado Se estivesse lá De férias com o ex Aí aparece Aparece um ex Nem cogito A situação Melhor não, né? Melhor não A gente cancela nós na hora Bom Vamos fazer um último Para a gente fechar Tem alguma Para a gente dar uma palhinha Para a gente encerrar E depois falar Dos projetos futuros O que vocês gostariam de cantar? Qualquer estilo Qualquer coisa Vamos Vamos cantar uma música nova? Bora E já falado de projeto novo Tudo é uma pergunta só Esse projeto Que a gente está vindo agora É um projeto Que a galera vai assustar Mas vai gostar bastante Eu tenho certeza Porque a gente fez Com todo carinho Mas já adianto Que é um projeto Bem diferente De estrutura De música De instrumental É isso Vocês vão entender A gente vai dar uma palhinha aqui Então vamos lá Vamos conhecer Se chama Fumaça e Sentimento Que saudade da Argentina Querem seu sofá Das nossas viagens Sem sair do lugar Minha boca na sua Sua mão no meu pescoço Me arranhando tudo Ai que vontade de voltar No tempo Pra misturar Fumaça e sentimento Mas se você nem falar Que termino com ele Eu acabo com ela agora E vai rolar os flashback Pra reviver aquelas transas Que sem nada esquecem Vai rolar os flashback Eu te filmando e viajando Enquanto você desce Vai rolar os flashback Pra reviver aquelas transas Que sem nada esquecem Vai rolar os flashback Eu te filmando e viajando Enquanto você desce Sem dúvida Sem dúvida Vai ser sucesso Como os seus últimos lançamentos Vocês se dedicam bastante Tem um carinho enorme Como vocês disse Em cada lançamento Em cada trabalho Então tenho certeza Que vai ser sucesso Que o público vai abraçar Mais essa aí Muito obrigado Muito obrigado Por essa disponibilidade De vocês aí Por esse tempinho Pra gente bater um papo Conhecer um pouquinho melhor De vocês E o trabalho de vocês também E claro São muito bem-vindos sempre Que logo logo A gente possa Que vocês possam retomar As viagens E voltar A se apresentar Nos shows E também fazer aquela visitinha Pra gente Pra tomar um café E cantar com a gente aqui É isso Dennis A gente te agradece demais Pelo carinho da clube Com o nosso trabalho O carinho de todos os ouvintes Todo o pessoal Que acompanha Que pede nossas músicas No rádio A gente só tem a agradecer Todo esse espaço Que a gente tem Pra mostrar o nosso trabalho Na clube E a gente Só agradecer mesmo Mais uma entrevista É isso aí Dennis Obrigado Bate papo massa O tempo até voou aqui Verdade Passou rápido Que vai estar assistindo Também vai adorar Essa entrevista aí E é isso Muito obrigado aí Pelo espaço E a gente quer Contar sempre Com a parceria aí Da clube Opa Com certeza Bom Muito sucesso Mais ainda pra vocês Tudo de bom E até uma próxima Muito obrigado Valeu Dennis Obrigado Tamo junto Valeu Até mais Tchau tchau Valeu Tchau